Já de volta com a sua revista eletrônica diária e hoje no programa no primeiro bloco nós conhecemos um pouco do trabalho da artista plástica Rosa dos Anjos depois a gente comentou também a respeito dos cursos oferecidos na área de construção civil para mulheres e agora e agora nós vamos falar sobre o projeto que atua com a população carcerária feminina de Manaus o projeto Asas da Esperança a professora Márcia Costa está aqui ao meu lado ela é coordenadora do projeto e de assuntos comunitários da OEA Márcia tudo bom? Boa tarde Seja bem vinda ao programa Amazônia agora. Muito obrigada Vamos falar um pouco a respeito desse projeto Asas da Esperança Primeiro eu já tive uma introdução a respeito da voltada para a população feminina carcerária mas o porquê desse nome Asas da Esperança Asas da Esperança porque justamente o PROEX é um projeto vamos dizer assim federal de extensão que dá apoio às universidades justamente provoca as universidades também a desenvolverem a inclusão social mostrando o papel realmente da extensão da universidade porque a universidade como pública que dão esse apoio a destacar vamos dizer dar o apoio a população excluída carcerária e por pesquisa a gente observa que realmente todas as doenças por exemplo as dermatites ou então a tuberculose elas também são são bastante mais graves dentro dos presídios então se uma mulher né sai realmente uma gravidade maior de doenças que poderão ser prevenidas dentro né enquanto elas estão assim privadas né da liberdade quando ela sai para a comunidade realmente é um vamos dizer um malefício para a sociedade também então é um benefício Asas da Esperança realmente porque a gente dá o suporte para ela enquanto elas estão porque uma pessoa sem a parte de segurança saúde ela não consegue ter foco na própria vamos dizer autoestima né então isso tudo que a gente provoca realmente promove até porque essas mulheres com o passar do tempo elas se sentem um pouco indiferentes em relação às outras mulheres é autoestima vai lá embaixo realmente a parte de prevenção de doenças também então a gravidade maior na hora de sair de um presídio é mais oneroso custado também então isso é um conjunto vamos dizer um conjunto de de medidas que a gente faz também para o bem né da sociedade como um todo né não tanto dela quanto do nosso mesmo também da inclusão dessa mulher na sociedade com certeza e todas as vezes que nós fazemos ações de extensão voltadas para realmente para inclusão social por exemplo tem outros programas das de extensão que foram aprovados junto com este né que foram assim prevenção de promoção de saúde bucal das gestantes ao idoso né então é coordenado por uma outra colega doutora Adriana que vai ser também eu estou nesse de saúde bucal também com o seu dentista mas é uma uma é mostrando para a comunidade que tem outros também né tem também a parte de análise citogenética para para pacientes especiais né então realmente nossa biotecnologia da uea também está no destaque e também tem uma parte de de tabatinga que também assim como quem tem na capital tem a parte de trupe do riso vamos dizer uma comunidade de alegria né para os atendimentos hospitalares em tabatinga então isso é uma forma também que nós temos né de agregar damos atenção em várias áreas vários setores né então esse apoio realmente é o esforço né da reitoria do reitor realmente tá tá presente tá firmando parcerias por exemplo ele como coordenador da telesaúde vai dar o suporte né né nesse projeto as a gente esperança e aí a gente entra também com uma coordenação do uea cidadã somos 198 voluntários de medicina odontologia enfermagem coletiva biotecnologia que vão dar suporte de promoção de saúde nessa comunidade carcerária e é também a vamos dizer assim pela telesaúde ao é cidadã também participando vai poder dar informações mais precisam então buscar um professor especialista para atender por por videoconferência especialista que não pode se deslocar até ao presídio mas eles podem fazer o consulta dermatológica através do Alfredo da mata nós podemos fazer a parte realmente de orientação de uma uma palestra que possa ela possa ajudá-la né com a família né depois que ela sair de lá ela não fica alheia à sociedade né então ela tá inserida no contexto social mesmo ela vai ficar atualizada do que acontece realmente na parte da prevenção de doenças e ao mesmo tempo proporciona a qualidade de vida da família também né e dela né que ela vai tá lá quando os familiares foram de repente visitar ela sabe falar de algum assunto que aprendeu dentro do presídio muito bacana essa iniciativa e esse projeto também ases da esperança ele é dividido em algumas etapas né sim ele é na parte assim vamos dizer até a gente já até atropelou esses anos né porque como é que é tem esse processo né de documentação e tal de para ficar legalizado então nós já fizemos a parte de integração do programa que vai ajudar nesse contexto que é o SADAM que os alunos acadêmicos são treinados na prevenção de doenças né diabetes hipertensão que é a quarta etapa que estaríamos selecionando essas pessoas mas nós já já temos esse programa né que vai dar o suporte tem a telesaúde também né a telesaúde na na segunda etapa que seria a implantação desses é da da equipe mesmo tecnológica né no computador notebook internet ela já tá fazendo já faz isso já tem esse equipamento e realmente a que a primeira etapa né vai acabar sendo a última que realmente a gente firmar um acordo com o sistema né de segurança é a parceria da universidade com a telesaúde também junto com a secretaria de segurança mas o coronel bonnardi já deu todo o aval para a gente ter isso só falta mesmo realmente papel então agosto a gente começa né com toda força realmente com os alunos engajados né de contribuir né a formação deles também porque na realidade eles não vão ficar com aquele receio de tratar essa comunidade né e aí já disseram que tem toda essa parte de segurança então é quando a gente chega a gente tem respeito mesmo eu já fui mesmo fazer palestra né na na 7 de setembro né com uma empresa de jobim e elas são totalmente receptivas né então é vamos dizer 260 por cento né até o estudo aumentou né população carcerária feminina na realidade se você ver ela é tráfico de drogas né então é porque tem que sustentar também os filhos essa parte social que a gente também tem que dar um contexto de palestra de como também dá um um benefício para lá conseguir é ser gay de repente entrando uma comunidade né uma comunidade mesmo do seu bairro para clube de mães né para ter outros recursos né para não não sobreviver de droga né isso é um malefício porque vai ocasionar como vocês viram né que o tráfico provoca muitas consequências né doenças a população não consegue emprego é realmente vamos dizer é um desastre o colapso social da família né então realmente a gente tem que essa parte de informação para elas ampliar a visão que elas tem né através da telesaúde também através de informações que é importante e a partir de quando serão realizadas essas atividades no projeto asas da esperança você sabe que meus voluntários são ansiosos né então eles geralmente estão me cobram até que comece agora em julho enquanto eles estão de férias inclusive né então abraço né então eles eram que vão estar assistindo né estão quatro grupos do whatsapp com 50 né então então abraço que realmente eles querem começar agora em julho e eu já tô realmente fazendo essa parceria só o documento são mas com certeza o coronário já quer que realmente a gente comece já era para ter começado bastante tempo mas em trâmite de realmente de de gomec né e a universidade tem esse processo né de de vamos dizer de parceria mas é como nós estamos no amazonas vamos dizer assim no amazonas mas eles fazem esse esforço a gente vai começar agora enfim aí a gente começa em julho né já começando as visitas né para fazer o levantamento epidemiológico das doenças que mais a mais afeto na capital e aí justamente a gente observa que a comunidade geralmente são doenças que a gente fala crônicas que é diabetes hipertensão é problemas cardíacos depressão né então essa é toda uma atividade multidisciplinar e aí contribui para a formação deles porque uma formação interdisciplinar alunos de medicina odontos e enfermais saúde coletiva e biotecnologia eles veem o foco que é o paciente de uma forma geral a saúde bucal não é só pelo dente né não é só pelo corpo né é uma forma integral e também a parte social e mental e psicológica né que é a psicológica então lá ela sofre de depressão que já ocasiona outras doenças também né então isso que a gente vem contribuir para a comunidade ok muito obrigada pela sua presença aqui no programa pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais é assim como caso aos familiares que realmente não nos vendo né realmente estimulem aos seus familiares que estão né de alguma forma né privada de liberdade que realmente participem do programa que seja que nos acolham né que a universidade pública não tá para discriminar estamos para servir a comunidade porque nós como uma universidade pública nós temos a vamos dizer assim obrigação realmente de dar essa retribuição para a sociedade que nos paga através de impostos né de alguma forma eles por isso que esses voluntários tem maior boa vontade porque eles vem do interior eles vem estão na capital mas eles eles fazem um curso né tão sonhado por eles de forma né sem ônus né então é uma forma que a gente tem de retribuir a sociedade ok obrigada mais uma vez e tá aí essa oportunidade né para estar incluindo essas mulheres novamente na comunidade parabéns pelo projeto asas da esperança lembrando que para rever essa entrevista acesse youtube.com barra canal amazon site e logo mais no amapá news você confere a seguinte notícia o verão tem competição neste período de verão tem competição de ciclismo as disputas vão ocorrer nos finais de semana e fazem parte da programação do macapá verão a gente vai para um breve intervalo e volta já